Amanda e Andressa estão entre os atletas que vão participar do Campeonato Norte-Nordeste de Atletismo. A competição será realizada na cidade de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte. As jovens estão entusiasmadas. Está sendo legal porque a gente está incentivando vários alunos para competir fora. Estou muito feliz por estar participando, representando o Caxias Fórum. E espero trazer a medalha para Caxias porque isso é o meu objetivo, ir para lá e trazer para Caxias. A equipe caxiense reúne ao todo cinco adolescentes. Eles têm idade entre 15 e 17 anos. Vão defender o nome de Caxias e do estado do Maranhão. Responsabilidade também dividida com os treinadores. O trabalho não começou de agora. A gente está praticamente pronto. Finalizamos o trabalho ontem e graças a Deus vamos chegar lá, vamos representar bem a nossa cidade de Caxias. E o nosso estado do Maranhão. Então todos os atletas já finalizaram tudo e estamos prontos para mais uma guerra que é valendo agora uma vaga para o brasileiro. E a gente quer fazer o máximo para a gente conquistar, trazer uma medalha lá de primeiro lugar. Ou um, ou duas, ou três. Porque a gente está dando tudo de si. A delegação tem apoio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazei Juventude. Mais uma vez, nós estamos em um evento de grande porte, onde esses atletas vão participar do campeonato norte-nordeste, na cidade de Natal. Foram selecionados cinco atletas, tanto do professor Faícia como do professor Abraão. E hoje eles viajam para Natal para participarem de mais uma competição. A competição é promovida pela Confederação Brasileira de Atletismo, em parceria com a Federação Norte Rio Grandense, Prefeitura de Natal e Caixa Econômica Federal. E vai acontecer entre os dias 29 e 31 deste mês. E vai acontecer entre os dias 29 e 32.